Gonçalo Graciano partilha a montanha-russa de emoções que tem vivido desde a inesperada partida do progenitor, assim como os planos da família para o futuro. Em 15 de dezembro de 2023, às 11h45, as fotos da emoção dos amigos e familiares de Nuno Graciano na despedida ao apresentador são reveladas. Aposto mais, é a vez de Gonçalo, o filho mais velho de Nuno Graciano, partilhar sua emocionante mensagem de aniversário ao pai recém-falecido, que teria computado 55 anos nesta quinta-feira, dia 14, que é também uma mensagem de despedida. Paizão, então, hoje é o teu dia. Antes de tudo, parabéns. Hoje estarias rodeado de todas as pessoas que te amam, estaremos juntos a pensar em ti. No entanto, este dia será diferente de todos os outros, porque de todas as partidas que nos fazias com regularidade, desta não estávamos à espera, começa a escrever o descendente do apresentador, que faleceu no passado dia 7. Não imaginava que fosse possível sentir o que sinto desde a tua partida. Neste misto de emoções inexplicáveis, já permiti que a raiva e a injustiça se apodrassem de mim, assim como a tristeza, esta nunca passará. No entanto, vou permitir que a felicidade me domine, pois era isso que melhor te caracterizava. Os momentos que revivi nestes dias, bem como as histórias que ouvi, histórias que transformaram as minhas lágrimas em sorrisos e gargalhadas, eras o número um a despertar em mim tais emoções, são de um ser único, que vivia para alegrar os outros, eras dos bons, acrescenta nesta publicação feita através das redes sociais, que inclui ainda um conjunto de fotografias. Seguida, refere-se à influência que Nuno Graciano teve em si e nos seus irmãos, deixas-me a mim, ao Tomás, à Matilde e à Maria com valores extraordinários, e somos quem somos exatamente por isso, estaremos mais unidos que nunca. Ficamos encarregues de cumprir aquilo que desejamos e que querias para nós, vamos também tentar vingar aquilo que te faltou cumprir. Sabemos que somos o teu orgulho, também és o nosso. Irei carregar o teu nome como sempre o fiz e com um enorme orgulho, afirma ainda Gonçalo Graciano. Agora, resta-me encontrar o teu conforto e conselhos através de mensagens, que certamente sabrás como enviar. Fica a olhar por todos nós, assim como nós te iremos continuar a recordar. O teu trajeto nesta vida foi bonito, portanto espero que estejas em paz junto daqueles de quem todos nós também temos saudades, um dia estaremos novamente todos juntos. És o meu herói, amo-te muito, pai, remata a comovente mensagem.